Olá, ovelhinhas, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, tá? Que as bênçãos, as mais ricas bênçãos do Senhor, sejam na sua vida sempre, todos os dias, tá? E que Deus seja glorificado na sua vida, nas suas escolhas. Olha, agora são 18 horas e nós vamos aqui juntos clamar o nosso Deus, pedir a Ele que venha quebrar toda a maldição, em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus, eu vou orar com vocês aqui e esse Deus lindo vai te abençoar, nós vamos ler o Salmos 91, em nome de Jesus, tá? E eu tenho certeza que haverá respostas, então compartilha, compartilha essa oração com todas as pessoas que você conhece, tá? Envia pra elas, manda no WhatsApp delas, no telefone delas, elas vão ser protegidas, né? O mal não terá vez sobre a vida delas, em nome de Jesus. Eu vou ler o Salmos 91, mas antes eu quero entregar uma revelação de Deus pra tua vida. Eu quero falar de um profeta que ele esteve nos momentos mais difíceis da Terra, profeta Abacuque, né? Ele suportou tempos dificílimos. Ele fala em Abacuque 3, aliás, essa palavra aqui não é pra qualquer um não, meu irmão. Esse homem passou por um vendaval absurdo, né? E ele fala pela classificação que ele faz, ele fala assim, ó, ainda que a figueira não floresça, figueira produz fico, ela representa prosperidade, né? Nem haja fruto na vide, a videira, né? A videira, ela produz o vinho, né? O vinho que representa a alegria, né? E ele fala, o produto da oliveira minta, ou seja, a oliveira produz azeite, representa a unção. E assim vai. Os campos não produzam mantimentos, sustento, né? As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Você vê que toca em todas as áreas? Ou seja, a população aqui, todos, inclusive a população dos inimigos, como a população do povo de Deus, todos estavam sob igual sentença, estavam todos perecendo, estavam todos passando necessidade. Mas o povo de Deus tem uma diferença, né? Porque confia e busca no Senhor. Ele há de nos livrar na hora da tripulação, tá? Não só na tripulação do arrebatamento, como nos tempos difíceis que você vai passar. Porque ele fala aqui da confiança dele, ele fala assim, ó. Todavia, eu me alegrarei do Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Você sabe que os pés da corça, ele exala uma espécie de um cheiro, né? Que atrai o inimigo. Por isso que a Bíblia fala que assim como a corça anseia pelas águas, quando os pés da corça, ele encontra com as águas, aquele cheiro ele é removido. Então ela se sente segura, ela se sente livre. Por isso ela clama pelas águas, pra ter a sua vida livre, liberta de todo o mal. Então, você viu que veio quatro, cinco problemas consecutivos aqui? O nosso profeta Abacuque cita. Há tempos na nossa vida que vem um problema atrás do outro. Mas vai vir problema A, problema B. Tem dias que virão problemas assim, assado, não importa. O que importa é que Deus estará contigo todos os dias. É Ele que te guarda, é Ele que te livra, é Ele que te protege. Ele é o nosso grandioso Deus, tá? E eu quero, junto com você, eu quero profetizar com o Salmos 91. Só da gente ler esse Salmos em voz alta, a gente já se sente seguro no ambiente no qual estamos. Então repita comigo, ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobri-te-á com as suas pernas e sob suas asas estarás inseguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspede. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conheço o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar, queridos? Pai, em nome de Jesus, agora são dezoito horas, Pai. E essa ovelhinha ora comigo, pedindo socorro, assim como a corça anseia pelas águas. Ela anseia por ti, porque o Senhor é quem livra ela da opressão do inimigo. O Senhor é quem quebra as maldições que nos sobrevêm, hereditárias, proferidas. E os trabalhos que as pessoas fazem para destruí-los, a magia, a bruxaria. Meu Deus, quebra agora toda maldição e torna a nossa vida livre desse mal. Assim como o Senhor livra a corça, livra-nos também. Há momentos da vida que os problemas vêm numa proporção maior. Mas o Senhor é maior que os problemas para nos guardar. Abençoa, Pai, eu te peço e quebra toda maldição. Abençoa as fotos da família, as fotos da mão. Oh, Deus, obrigado pelo jejum que nós fizemos hoje. Pelo jejum que nós vamos fazer amanhã. Essa semana inteira, meu Deus, esteja conosco. Envie os seus anjos. Porque será uma semana de oração e de jejum e de subida ao monte. E nós declaramos que vamos fechar o mês com chave de ouro. Consaga o nosso copo com água. Quem dele beber, seja livre, curado, abençoado. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Beba o seu copo com água. E receba a bênção de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Seja livre do poder do inimigo. Seja livre de todo mal. Que todo laço seja quebrado em nome de Jesus. Escreve isso aqui. O laço já está quebrado. Pode escrever porque eu senti de falar isso. E fica de olho no celular. Tem bênção chegando essa semana na tua vida. E você vai dar o testemunho para glorificar Jesus. Daqui a pouco eu volto às nove da noite contigo. É, e se precisar já sabe, né? É só chamar. Fica firme aí. E tem jejum amanhã de novo, hein? Manda as fotos. Deus abençoe.